Tudo bem, Paula? Tudo bem. É claro que essa fobia veio de algum evento. Eu poderia ir no evento inicial também. Mas a proposta aqui não é ir no evento inicial. A proposta aqui é apenas desensibilizar. Mas primeiro eu preciso saber. Quando você pensa em palhaço, o que vem na sua mente? Qual a primeira imagem? Ele nunca é bom. Ele nunca é bom? Não. E como você se sente em relação a isso? Eu fico com medo, porque eu não consigo identificar a verdade naquele rosto pintado, naquelas características dele. Eu não consigo ver as expressões. E isso me dá medo. Te dá medo, né? Sim. Certo. E se você, na sua vida, o que você precisa na sua vida hoje para que ela fique melhor? Mais tranquilidade. Mais tranquilidade? Você é muito ansiosa? Não, eu tenho uma vida muito agitada. E como seria a tranquilidade para você? Ter mais tempo para mim, ficar mais tranquila fazendo alguma coisa que eu goste. O que você gosta de fazer? Eu gosto de ler. Gosto de ler? Gosto de ler, eu gosto de sentar. Tem um jardim, tem uma árvore na minha casa, eu gosto de ficar ali lendo, tomando um café, um chá. Eu gosto disso. Muito bem. Perfeito. E quando você pensa no palhaço, a imagem é grande ou pequena? É grande. Colorida ou preta e branca? Muito colorida. Colorida, né? E você está dentro ou fora da cena? Eu estou dentro. Vamos fazer esse exercício? Você confia em mim? Diz 10, o quanto você está disposta a mudar o significado que você criou sobre palhaços? 10? Contra o jeito? 10. Muito bem. Então, olhe fixamente a ponta desse dedo e acompanhe com seus olhos. Sem mexer a cabeça, apenas os olhos. Seus olhos vão pesando, vão cansando, vão querendo se fechar, cada vez mais pesados, cada vez mais cansados. Quando tocar na sua testa ou até mesmo antes, você irá fechar os olhos e relaxar profundamente. Três, dois, um. Feche os olhos. Relaxe. Quanto mais relaxa, melhor se sente. Quanto melhor se sente, mais relaxa. Como é bom relaxar? Como é bom se permitir? Como é bom simplesmente ir além? Como é bom simplesmente apenas soltar, se permitir e relaxar mais e mais, não é mesmo? Agora, quero que você imagine, Paula, que você tem trabalhado muito, você tem se esforçado muito, tem tido uma vida muito agitada e muitas vezes você se sente cansada, você sente que é como se os seus dias estivessem passando tão rápido e muitas vezes não sobra o tempo necessário para você cuidar de você mesmo, para você ter mais tempo, mais qualidade de vida, não é mesmo? Mas a partir de agora, quero que você imagine que num dia que você está muito terefada, muito cansada, um homem de boa aparência chega até você e te dá um livro e fala assim, leia esse livro, sente ali debaixo daquela árvore, eu vou te servir um café e você vai poder relaxar um pouco, você tem um tempo para isso. Vai ali, Paula. e você fala, nossa, muito obrigada, você trabalha com o quê? E ele fala assim, ah, eu faço animação de festas infantis. Mesmo? Sim, sim, eu me visto, sabe? Só que também eu tenho minhas dificuldades, sabe? Nem sempre eu estou tão feliz. Eu também tenho as minhas tristezas, os meus momentos e às vezes eu preciso me fantasiar disso tudo para conseguir pagar minhas contas, para conseguir, enfim, viver, sabe, Paula? para poder ter um pouco de qualidade de vida como você quer também. E você fala para ele mesmo, e você é uma pessoa tão boa, né? É, meus pais me criaram assim. E aí você senta debaixo daquela árvore, começa a ler aquele livro e há um livro que ele te deu, é a biografia dele. Ele é um palhaço muito famoso, que já passou em programas de televisão, já foi na rádio e o título do livro é Por Trás da Vida do Palhaço. E neste livro ele conta o quanto a infância dele foi sofrida, o quanto que ele teve que batalhar para sustentar a família, os seus filhos e conta a sua trajetória desde a primeira vez que ele se fantasiou e que ele fez uma maquiagem de palhaço. E você começa a ter uma identificação com Caramba, é mesmo, hein? O palhaço é um ser humano. É uma pessoa que tem sentimentos como eu, que talvez tenha filhos como eu, que também tem seus momentos de tristeza, de alegria e que tem um trabalho como qualquer outro e o trabalho dele é procurar alegrar. As crianças adoram. Você vai folheando as folhas desse livro e vai vendo muitas crianças ao redor desse palhaço e o quanto de alegria ele leva para eles, o quanto de diversão. As crianças têm boneco deles, têm squeeze deles, têm camiseta deles e algumas crianças são apaixonadas pela bondade dele. De repente, você abaixa um pouco o seu livro e em preto e branco esse mesmo homem começa a se fantasiar de palhaço e ele vai te ensinando como ele faz a maquiagem do rosto dele e ele pede a sua ajuda e ele fala Paula, você me ajuda a pintar meu rosto, a pintar minha cara? Você, claro, e você vai ajudando a fazer a maquiagem dele. É um homem tão bom esse, é um homem tão honesto, tão correto. Você me ajuda agora a terminar de vestir essa roupa aqui e olha, eu tenho uns brinquedos que eu vou levar aqui para brincar com as crianças hoje. Olha o meu sapato tão comprido que ele é. Você me ajuda a colocar? E a Paula vai ajudando e a Paula vai rindo e se divertindo porque ele vai fazendo umas graças com a Paula e a Paula vai rindo dele e ele vai rindo da Paula e os dois vão rindo cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais e fazendo uma bela amizade. Até que ele pergunta para você, Paula, posso te agradecer? Você pode? Ele te dá um abraço gostoso, como um abraço que você recebe de um irmão ou do seu pai, aquele abraço gostoso e você sente a roupa dele que é a roupa de palhaço, mas você sente a energia dele, a alma dele, que aquilo é apenas uma máscara, que aquilo é apenas o trabalho dele, ele não define quem ele é e quando você descobre quem ele é por dentro, você gosta muito do ser humano que é e você faz uma grande amizade com ele. inclusive você até se arrepende por ter em alguns momentos julgado os palhaços, coitadinho dos palhaços e nesse momento ele senta com você debaixo da árvore e vocês tomam um café juntos e ele conta mais sobre o livro e talvez esse seja o momento mais precioso dos últimos tempos da sua vida, onde você realmente sente o seu corpo descansado e sente que ai, como é bom descansar e passar um tempo livre. Foi isso que esse palhacinho me ensinou e nunca mais os palhaços serão os mesmos a partir de agora. Você aceita isso, Paula? Eu aceito. Então repita comigo, eu aceito. Eu aceito. Eu crio um novo significado. Eu criei um novo significado. Sobre os palhaços. Sobre os palhaços. E o significado é. E o significado é. Respeito. Respeito. E empatia. E empatia. E tudo isso é o que fica. E tudo isso é o que fica. Está feito. Está feito. Muito bem. Agora visualize-se, Paula, a sua vida daqui pra frente. Como você vai ser daqui pra frente tendo aprendido essa lição. Isso. E aos poucos eu vou contar de um a cinco. No cinco você vai abrir os olhos se sentindo completamente bem. Um. Ouvindo a minha voz. Dois. Mexendo os dedos das mãos e dos pés. Três. Se preparando pra abrir os olhos com energia, disposição. Quatro. E cinco. Olhos abertos. Muito bem. Tudo bem, Paula? Tudo bem. Paula, você é de onde? Eu sou de Lorena, interior. Ah, é o estado de São Paulo, né? Isso. E você já atua com hipnose? Não. Não? Está se qualificando ainda mais? Isso. Está gostando do curso? Estou adorando. Está adorando? Paula, o que você sente ao ver isso? Nada. Sinto que é uma pessoa que tem histórias lá dentro que... Uma pessoa maquiada. Se um palhaço entrasse naquela porta e viesse aqui te cumprimentar? Eu conseguiria. Você conseguiria? Conseguiria. Certeza? Certeza. Palmas pra ela, então. Parabéns. Obrigado. É isso. Gostaram? Bom, olha que interessante, né? Eu tinha script. Entendem quando eu falo que não precisa do script? Tem aluno que fica bravo comigo e fala, não, mas eu quero o script. Eu usei script. O que eu fiz? Terapia sob medida. É claro que eu tenho uma linha de raciocínio muito parecida com o que eu ensinei aqui. Não é? Mas o que eu fiz? Primeiro, quando você pensa no palhaço, o que você sente? Que ele não é bom. Isso é uma informação que muda tudo. Tipo assim, ela tem medo do palhaço porque ela vê que ele não é bom. O que eu quis trazer pra essa hipnoterapia? O lado humano do palhaço. Que é um ser humano, que pode se conectar com ela, que tem problemas, que tem defeitos, que tem tristezas, alegrias. E eu tive que ser muito rápido. Na hora, a história já vinha na minha mente, eu falar, eu vou começar a criar uma história sobre isso. Eu fui criando a história junto com ela. Eu não sabia a história toda. Me veio o primeiro, assim, que ela falou de árvore, café, e tá lendo um livro. Então eu usei esses elementos, eu usei todos esses elementos. Só que eu não sabia se eu ia pôr o palhaço de cara. Eu pensei, se eu pôr o palhaço de cara, acho que pode... Então vamos colocar o palhaço sem maquiais, sem roupa de palhaço. Ele vai chegar e vai se conectar com ela e depois ele vai contar que ele é um palhaço. Depois que ela saber que ele é bom e dele ter feito uma bondade pra ela. Aí foi construindo, foi construindo, foi dessensibilizando, ressignificando. Aí o palhaço estava até no livro. E quando ele apareceu já maquiado e vestido, eu coloquei a imagem colorida ou preto e branco? Preto e branco, porque ela tinha falado que era colorido. Então eu também mudei isso. E quando ela deu um abraço nele, ali foi um abraço que tratou tudo, né? Porque foi um abraço do carinho. O carinho de pai, o carinho de irmão, o carinho de amigo. Ou seja, onde eu fui na pirâmide de Lucas Naves? Causas, crenças ou significados? Significados. Mas o significado mudou a crença? Agora ela acredita que palhaço é um ser humano que pode ser bom. E mudou a causa? Mudou. Vamos supor que ela teve um trauma com o palhaço. Se eu voltar lá na causa agora, ela vai falar assim, não, mas palhaços podem ser bons. Então quando a gente fala da pirâmide de Lucas Naves, lembra o seguinte, se eu mudar um ponto, muda todos os outros. Se eu mudar significados, muda crenças e causas. Se eu mudar crença, muda causa e significado. Se eu mudar causa, muda crença e significado. Por onde você quer começar? Ah, Lucas, se você tivesse feito um switch na crença, de que ela tem medo de palhaço, teria funcionado? Provavelmente. Lucas, se você tivesse feito uma regressão à causa, para encontrar a causa, de onde vem o medo do palhaço, teria resolvido? Provavelmente. Então já responde uma pergunta, que técnico utilizar? Experimente, testa, opera. Vê o resultado. Se não der tão certo, opera outra ferramenta. Opera outra ferramenta. E a gente vai dessensibilizando, mesmo que dure várias sessões. Ok? Então eu gostaria que vocês começassem a desenvolver essa fluidez de captar o que a pessoa está dizendo e devolver a história arrumada. Por quê? O que é o problema? Não é uma história que ela contou para ela mesma? Palhaços são pessoas malvadas. Agora eu contei uma outra história. Palhaços podem ser bons. É verdade? Não sei. Mas é a história que ela aceitou. Então a sua memória, não é verdade? É a história que você conta para você mesmo, da sua própria história. Que história você quer contar para você mesmo a partir de agora?